Olha definitivamente bom dia galera bom dia quarta-feira não quinta-feira definitivamente a minha tarefa quando eu voltar vou ter que ajudar a mamãe a lavar a louca toca aí vai sim só você que não quer ajudar seu irmão quer ó é uma função colocar os quatro no carro vento bota o cinto no braço não é na barriga derrubou a bola bom vamos nessa vou pegar embora é uma função cara colocar essas quatro crianças nesse carro da merda só jesus o que você derrubou aqui ó bota o braço aqui dentro não aqui amor ó é mas não pode andar com o cinto errado assim aí eu adoro essa música bota aqui e isso agora tá certinho vamos nessa bora bom dia gente tudo bem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bem agora são 20 para as 10 os meninos tem aula particular agora de manhã eu vou lá levar eles para essa aula Oi não eu vou guardar a câmera aqui que a gente vai lá fazer essa aula hoje vou colocar hoje eu vou ficar com eles lá não vou voltar embora porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer de manhã eu acordei de manhã no gás arrumei toda a casa foi mara agora partiu aula eu vou gravar o resto do dia para vocês bora lá sabe quando você toma péssimas decisões então sou eu eu estou aqui é parada que eu vou no cartório e eu preciso assinar um documento e tal que eu vou fazer a transferência do carro que a gente comprou e tudo mais só que o que que eu fiz eu trouxe o bento e o caio comigo sim uma super decisão daquelas que você fica se perguntando deus porque senhor esqueci o sling né tem que trazer um no colo outro eu não sei nem como é que isso vai funcionar não não sei vamos descobrir eles estão dormindo os dois os dois dormindo e a bonita fez favor de vir no cartório com eles eu podia ter feito ontem à tarde que o vento tava com a minha mãe mas eu acho que oi esses né baby vamos lá tranquilo sair com eles tranquilo vem vamos vem vem bento o outro tá aqui gente esqueci o sling e o carrinho eu não posso fazer isso sair de casa sem esses acessórios aí não tem nada tá vazio ó e aqui ó o carro tá ali ó vamos lá e nunca mais eu vou cometer esse erro e pronto consegui tarefa concluída cartório nem tava cheio gente tava vazio para falar na verdade sabia mas o que atrasa são as crianças né tipo normal meu deus que loucura sair com criança e olha que eu saí com metade delas tô com duas só esse carro automático o câmbio dele deixa confuso eu tô acostumada de dirigir tá agora pronto agora você passou a função né bento também estava aos perros agora parou agora o carro meu deus pronto neném tá tudo bem cara esse tipo de saída acaba com a rotina deles destrói tudo é uma loucura tá bom ai obrigada moço parei muito longe valeu obrigada pronto tudo certo vamos ver a luz do dia nossa gente meu deus do céu deus me deu quatro filhos nessa encarnação pra me lembrar que na próxima no que o começo de conversa na próxima encarnação serei homem que eu mereço ser pai né eu deixo os meninos meia hora com o rafa os quatro ele ficar louco a mensagem vai demorar que assim as crianças estão me enlouquecendo eu não sei o que fazer as crianças estão me enlouquecendo ele fala tá muito engraçado bom ai gente ok agora preciso voltar lá no despachante pra entregar o negócio que eu fiz do documento e depois eu estou livre aí eu vou lá pra pra aula particular dos meninos que eles fazem água quente é o que eu mereço e aí depois eu vou esperar lá lá tem aquele espacinho kids que eu mostrei pra vocês no outro vlog e tal o bento fica brincando se distrai um pouco e eu consigo sentar um pouquinho pra amamentar o caio é sempre essa função tá sim é sempre assim tipo tudo que eu tenho que fazer com os quatro é loucura deixa dois ali e faz isso aqui eu conto muito com a ajuda da minha mãe de meio de semana pra fazer as minhas coisas porque tipo eu preciso mas às vezes não dá eu tenho que fazer tudo sozinho então eu já aproveitei que os dois estavam na aula pra poder vir escola tá me fazendo uma falta que vocês não fazem ideia porque numa rotina normal numa época sem pandemia né uma vida normal os três estariam na escola bernardo rodrigo e bento os três e aí eles entrariam às sete saíram às quatro e meia da tarde da escola e aí eu teria só o caio pra fazer as coisas entendeu resolver a vida com a criança só é bem mais tranquilo mas não tá sendo a minha opção agora eu tenho que trabalhar com o que eu tenho o coração agora 10 48 bom eu tenho 11 minutinhos aí oi meu amor tem um moço aqui que tava fazendo malabarismo pedindo dinheiro bonito moço não tem nada aqui pra te dar moço final eu tenho dois cortadores de unha aqui sei lá pronto mas é isso essa é a função da mãe de quatro gente é uma loucura essa frase mãe de quatro é muito engraçado né que a gente sei lá literalmente fica de quatro quando tem que cuidar dessas crianças todas coisas que a gente ainda não fez eu e o Rafa a gente ainda não foi viajar com os quatro mas em breve a gente vai em março a gente vai pra praia com eles pra casa de uma tia minha que é uma casa vazia assim vocês lembram da casa que eu fui no natal de 2019 eu vou deixar aqui pra vocês o link ó em cima pra vocês clicarem pra assistir e essa casa é da minha tia e ela fica vazia daí a gente consegue usar e tal né ela me empresta e aí a gente vai pra esse lugar se a praia estiver vazia que tem uma praia lá pertinho que é meio deserto já é vazia a gente vai na praia com as crianças se não nada de praia vamos ficar só na casa mesmo né a gente não vai se aglomerar em lugar nenhum mas a gente ainda não viajou com os quatro vamos ver como é que vai ser e a gente também não saiu pra comer com os quatro porque a gente também não tá saindo né gente tem shopping essas coisas a gente não tá indo pra esses lugares eu e o Rafa a gente vai de vez em quando no shopping quando precisa comprar alguma coisa e tal a gente vai mas geralmente a gente leva só o Caio no sling fechadinho e soma a gente evita levar até o Bento no carrinho o Caio tá meu Deus tem tanto pequeno pra resolver que eu tô assim ó eu tenho que chegar em casa tem que editar vídeo eu tenho que fazer almoço socorro socorro Deus me leva tô quase assim ó oi Deus sou eu de novo todos os dias eu converso com Deus assim oi Deus tudo bom sou eu de novo sou eu como é que tá tô precisando da sua ajuda novamente gente gente tem uma garrafa de Heineken aqui que apareceu no no coisa no caramba com o meu nome no no stories e aí me perguntaram eu nem achava que essa Heineken era 0% álcool mas ela é 0 álcool só que não fui eu que bebi não foi meu marido eu odeio cerveja a galera pra tudo você tem bebida no carro mas não fui eu não tá tudo bem filho tá tudo bem filho tá tudo bem tu olha aí você passou seu choro pro teu irmão tá bom tá bom olá dia seguinte pensa numa mãe descabelada sou eu agora são 6 e 4 eu tô aqui na casa da minha mãe o Caíto tá aqui mamando eu tô com uns quatro aqui tava tentando trabalhar mas o cabo que eu passo o vídeo pro computador não está funcionando muito ótimo tem que presidenciar isso amanhã se eu quiser editar esse vídeo que você está assistindo se você tá me assistindo provavelmente deu tudo certo e bem vim aqui descansar gente meu dia hoje foi uma loucura lavando roupa limpando casa crianças gritando amamentando o dia inteiro pausa para o almoço loucura mas sobrevivei agora estamos aqui na função e eu vou ver se eu consigo terminar de editar isso aqui que eu já tinha que ter editado antes mas fiquei enrolando ai galerinha você conseguiu se livrar do seu irmão que eu não parava de te chamar para brincar guarda as coisas tá então vai tirar o uniforme gente agora são 5 e 48 daqui a pouco a rapa chega tomei uma chuva hoje mas assim sem precedentes bom vocês estão assistindo o final desse vídeo já bem mais pra frente porque eu não filmei o final do vlog eu percebi que tipo o vlog ficou sem final porque eu simplesmente esqueci de gravar desculpa tá gente meus dias meus dias estão assim nem sei o que dizer né Bernardo bom mas a gente tem uma notícia boa não tem? qual? qual a notícia boa da escola? não sei as aulas vão voltar dia 8 eles voltam assim todos os dias meio período 50% então eles vão dividir a escola em duas turmas de cores diferentes como assim? vai ser verde e amarelo como assim? é assim ó quem tiver na turma verde vai uma semana de manhã enquanto a turma amarela vai à tarde o que tá acontecendo? a turma amarela vai à tarde e aí na semana seguinte inverte a turma amarela vem de manhã e a verde vai à tarde então é uma semana inteira de manhã das 7 às 11 e uma semana inteira das da 1 às 5 como eles estão indo agora aí se tudo der certo eles voltam normal a partir de maio estou muito animada espero que dê certo tô com uma caixa aqui ó que chegou de uma amiga minha ela mandou umas coisas do bebezinho dela só que elas chegaram meio atrasadas então eu acho que vai ficar pequeno pro Caio as coisas que tem aqui galera amanhã se não estiver chovendo a mamãe vai ver se a vovó pode vir e a gente vai na piscina a gente vai? a gente é muita gente pegou da vovó essa palavra? olha que lindo esse macacão Bernarda de rapazinha esse aqui cabe, esse aqui é de 3 a 6 meses acho que esse cabe cabe em mim quase? cabe em você você já é um menino que cresceu bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa seu like o que mais? se inscreve no canal ativa o cheirinho comenta aqui embaixo quem comentar vou me inscrever e vou deixar o like a mamãe vai dar um coraçãozinho no comentário as crianças estão assistindo muito o youtube mas é isso gente a gente se vê na sexta-feira no próximo vlog e deixa aqui pra mim também nos comentários se vocês querem que eu faça VEDA em abril vídeos todos os dias tô pensando em fazer então me conta o que vocês querem tá bom? que eu vou adorar saber um beijo até o próximo vídeo tchau tchau